Olá, minhas amigas e amigos! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero muito que sim. Estou aqui para dar início a mais um vídeo no canal. Nossa, gente, e quanto tempo, né, que eu não apareço aqui nesse canal? Eu vim hoje, que eu ia dar para vocês a minha rotina da tarde, eu trabalhei na parte da manhã, cheguei, arrumei a casa, tudo arrumadinho. E aí agora eu vou fazer o meu treininho do dia, que eu estou treinando em casa, fazendo uma desalimentação mais saudável. Vou gravar para vocês um pouquinho. Eu vou aqui primeiro, gente, antes de começar a treinar, eu vou colocar aqui nessa vasilhinha o meu cuscuz para hidratar. Vou comer de lanche depois o cuscuz com carne moída. É uma coisa que me sacia bem e me dá, e me deixa, assim, com mais energia. Eu coloco três colheres de cuscuz, dá por volta de cem gramas, depois que a gente hidrata ele, cozinha, dá por volta de cem gramas de cuscuz. Cem gramas de cuscuz tem menos calorias do que um pão francês, então tá tudo certo. Deu bem pouquinho, dá para ver, que é só o fundinho da panela mesmo. Jogar um pinguim sal e água para hidratar o cuscuz. Isso, eu vou deixar ele hidratando, e aí depois dos exercícios, eu vou fazer a carne moída e vou colocar ele para cozinhar. Eu amo cuscuz, eu não comia cuscuz porque eu não tinha cuscuzera, daí eu comprei uma no final do ano. E outra coisa, tem muita gente que erra na hora de fazer cuscuz, porque deixa o cuscuz, na hora de hidratar, deixa ele um cuscuz seco. O meu cuscuz, ele fica bem molhadinho, não vai dar para vocês verem. Não, não vai dar. Mas eu vou tentar virar a câmera para vocês verem. O meu cuscuz, ele fica bem molhadinho, ele fica até com um fundinho de água, tá vendo? Aí eu deixo ele aqui quietinho, tampadinho, e ele hidrata, suga essa água e depois fica macinho. Prontinho, cuscuz hidratado e tampado, e agora eu vou começar meus exercícios. Hoje, na parte da manhã, início da tarde, eu já tomei 2,5 litros de água, mais 2,5 litros, porque eu já comecei mais meio litro. E agora, durante o treino, a intenção é tomar meio litro, mais meio litro de água e meio litro de chá detox. Deixa eu mostrar para vocês que chá é esse. Eu coloco para o gosto não ficar muito péssimo, eu coloco uma pitadinha de canela e meio limão. E o chá é esse aqui, ó, da Slim. Ele é muito bom, tem várias ervas. Está me ajudando a dar uma desinchadinha. Eu retenho muito, muito líquido. É incrível a quantidade de líquido que eu retenho. De um dia para o outro, assim, 2, 3 quilos e aí do nada. Então, eu sei que é retenção de líquido. Eu vou te dar uma desinchadinha. Eu vou te dar uma desinchadinha. Eu vou te dar uma desinchadinha. Vamos lá. Aquele piscuiz que tava até minando água, a água absorveu, ele inchou, tá vendo? Eu vou botar ele pra cozinhar agora. A minha piscuizera é enorme, ó. Mas aí eu vou colocar água aqui nela agora. Eu deixo uns dois dedinhos pra não encostar nisso aqui. Aí eu venho com manteiga. Só um pinguinho de manteiga também. Vou pegar inclusive com esse negocinho aqui mesmo. Só apontar os cantos da piscuizera pra ela não pregar o cuscuz todo na hora de sair. E eu venho e faço assim, né? Um pra piscuizera. Um pra esse negocinho aqui também, ó. E é sobre isso. Agora eu venho com o meu cuscuz. Foi três colheres assim que eu coloquei. Agora, não sei, deixa eu ver. Duas, três. Ele enche um pouquinho, assim, a ponto de... Quando eu vou colocar ele pra cozinhar, ele rendeu mais uma colher, por exemplo. Pronto. Só mal tampa o fundo da piscuizeira, meu piscuiz. Porque é pouquinho, meu marido não come. Então não adianta eu fazer pra deixar pra ele. E eu gosto de piscuiz só da hora. Deixa eu colocar aqui no fogo. Pronto, tudo certo. Eu vou enxaguar esse negócio que tava com o cuscuz aqui. Que depois... Acho que eu vou colocar aqui mesmo pra eu comer depois. Vou sujar prato não, gente. A vida tá difícil demais pra eu poder tá sujando o prato assim. A torta à direita. Aqui nessa mini panelinha, eu vou colocar cebola. Tô picando aqui. Cebola e alho. Que eu vou fazer a carne moída. Vou fazer só um... Um trisquinho também. Só pra mim colocar no cuscuz. Porque cuscuz puro é só carboidrato. Pois uma carninha moída, um ovo no cuscuz, ele já fica... Mas... Ajuda mais na saciedade. Então é isso que eu faço. Eu coloco uma carninha moída normalmente. Porque eu não gosto muito de cuscuz com ovo, não. Eu gosto de cuscuz com salsicha também. Mas salsicha é embutida, calórico. Que só... E eu conto caloria e não me convém ficar comendo salsicha. Eu como salsicha uma vez na vida, eu tô na morte agora. Tô aqui picando o alho. E vou fazer a carne moída. Quando tiver tudo pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, e esse é o meu lanche. Pra ser sincera, eu deixei o restante do cuscuz. Eu achei, depois que ele cozinha, eu acho que ele é... Foi um pouco demais. Coloquei aqui duas colheres de sopa de cuscuz e uma colher e meia de carne moída. E é isso. Vou lanchar agora. Gente, e é isso. Eu tô fazendo apenas essa refeição. Tô fazendo jejum intermitente. Agora são quase seis horas. E agora, lá pelas sete horas, eu vou apenas tomar um danone com banana. E foi isso que eu comi no dia. Tô fazendo jejum intermitente. Depois das seis... Depois das sete, né? Eu fico até no outro dia. Às vezes até o horário de almoço. Às vezes até o horário do lanche. Hoje eu fiquei até o horário do lanche. Em jejum. E mostrei um pouquinho pra vocês o que eu faço de exercício. E é isso. Eu vou tomar um banho agora. Descansar. Eu ando bem cansada. Acho que por conta da anemia, sabe? Eu ando bem molinha. Então, preciso tomar um banho e descansar. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar o joinha. De comentar aqui embaixo o que achou do vídeo. De se inscrever se não for inscrito. E indicar pra um amigo. É isso. Tchau, gente. Beijo. Fui. Fui.